E aí, aqui a gente já tá na Fazenda Pratinha, né? Indo a caminho da Gruta Azul, que é mais outra andada que você tem que dar. Olha, lá no início, anda, 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 e vamos de andar. Você gravar esse popolinho, né? Gente, o Gabriel tá tentando adivinhar o que é isso aqui, ó. Nem eu sei, hein? Se alguém souber aí, fala o nome, pelo amor de Cristo. Olha como é, é bonitinho, né? Sei lá, parecendo... Proibido banho, proibido barulho. Área de reservação ambiental. A Gruta Azul. E vamos de descer a escada. As meninas já tá ali tirando uma boa foto. Eita. Gente, vimos esse horário aqui, ó. Aí não dá pra ver muito a cor da água. Porque a mulher falou, vem duas horas. Não vem não, vai. A gente não, a gente vê esse horário. Aí fica assim. Mas, às vezes, eu vou pensar se eu vi um aqui ainda. Oi, vida de gato. Do nada, passeiozinho de cavalo. Nosso guia tá ali. Ele é atrapalhado. Bora. Bora. Vaqueiro testando. Olha os caras do zagueiro. Tão desmantelado. Desmantelo. Ô, Marlon. Tá fazendo o que aqui, Marlon? Eita, Marlon. Vem que acompanhando a gente na viaja. Eita, Marlon. Não deu nem atenção. Olha. Oi. Oi. Obrigada. Sério. De verdade, esse lugar é surreal. De lindo. Olha pra isso aqui, gente. Meu Deus. Que perfeição é isso. Marcos do Carano, ela é maravilhosa, cheirosa. Pra sempre você me... Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. A comida daqui é boa igual, viu? Mas, assim, todo lugar que a gente vai, sempre tem que ter um de serrinha, né? Andréa Mota, né, amiga? Tipo, dois T. Andréa Mota, com dois T. Sempre tem que ter. Mandar um abraço pra Marlon. Marlon, sou seu fã. Docinho tá mandando um abraço. Olha. Tu é de serrinha, cara de pau. Sou do interiorzinho, ó. Gente, em sério. A comida daqui é muito boa mesmo.